Salve, salve rapaziada! João CFF na voz trazendo mais um vídeozão insano pra vocês Dessa vez solo vs squad? Não, minha tropa, é duo vs squad com shake Que é o chave que roubou a conta do shake Mal sabe o shake Rapaziada, é isso né mano? Deixa o likezão, assiste o vídeo completo e só bora Mano, tem cara caindo aqui Se o cara pegar essa arma aqui primeiro que eu, fica bolado, hein? Olha aí, olha o cara para a queda, chave Os caras para o lado todo é errado Olha o cara aqui, ó Derrubei aquele Só o capa insano Ui, tem cara comigo, malta, sem arma Não, ele é baixo, em cima Esse cara aí tá com capa É baixo ou cima, é baixo ou cima Escuta a calça, tá escutando não O que? Você parece burro? Ei, mas é burro! Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara Nunca vi Perguntei três, aí vai do Olha o montelho na partilha Nada, nada, relaxa Você vem Olha, a minha aqui eu vi lá Vou ter que jogar Eita Acho que ela já me viu Sabe que ela tinha me visto A minha insana Falta 100 moedas só agora Ela tá jogando solo vs squad, tia Só lendo aí Não sei nem como era o nome dele Pois é, rapaziada Deixa o likezão aí, beleza, mano? Fortalece nós aí Assiste o vídeo completo, rapaziada Até o final Que o YouTube ajuda a compartilhar Se você vê que você tá Se o YouTube ver, né, mano? Se você tá assistindo o vídeo completo Ele vai ver que o pessoal tá gostando E vai divulgar pra outras pessoas, mano Tá ligado? Isso aí não é top? Então, mano Fortalece nós aí Que é isso, né, rapaziada? Nós estamos todos na correria aí Só agora Oi Aquela lenda ali? É meio estampo pra ele Tô com medo que tem cara aqui Vou salvar você Pode ouvir falar em 12 e 9 Já dá um arrepio Foi esse cara aí que matou Legal Como é que você morre pra esse cara, negão? Mei próprio aí Eu tava sem arma, mano Ó Ah, que você morre satisfatório Foi esse cara no loot dele Tem muita cor não, mas eu drogo Que você não tiver 3 killzinha na área azul Só bora, né, próprio Olha essas lenda Vou ver na hora Aparecer cara aqui Mata aí O pan Pai, tem cara meio Fugou Fugou, meu Ah, beleza Beleza Tenta caçar aí, né Na cat list Esse cara ganha pra cá Eu mato a mina É, se ele se vê no mesmo Canto que você vê Se ele ganha no mesmo Canto, eu mato a mina Mei próprio Proplay, né Proplay da mina Ele se acha, diga Ele se acha A lenda Movimentação insana Movimentação Max Steel Calma, deixa eu ver se eu acho Eita, ele já veio já Ele já veio, você viu? Tenta matar ele, mano Olha a moedinha Eu vou achar mais ainda Mais moedas Matando mais moedas Opa, tem mais moedas aí, você viu, né? Eita, o squad Tô aí Boa Olha o outro Puxou Eita, no Eita, no Bro Amassa Boa Finaliza Finaliza logo pra não dar O outro vai ajudar Talvez Finaliza o outro lá, véi Puxou Não Olha o outro Boa Ai, moleque Cara, puxou Puxou o outro E squad wipe Pra cima do Charles Ave Maria Doido Vapo Amassou, moleque Boa Caralho Puxou 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 Xala Tá gravando aqui Agora, Xala É só dar o buia Pra não amassar, viu? O vídeo E pro canal Tá nervoso O tropa Nem fala Ele fala mais Ai, não tá nervoso Não, menino Pega a moeda Vai me salvar Tô vendo a hora Você morrer No aberto Vai me salvar logo Charles, mano Deixa pra mim O look E é? Tem loot aí Pra ir vender Se tu quiser E é? Pegar todos Rapaziada, mano Esse moleque Merece o like Então deixa o like Zão aí Você dando o like Pra mim É meu coitado Dando o like Pra ele, mano Que nos ajuda Ele também E é isso, né, rapaziada Só bora Moleque é maçudo Os quatro, viu? Flipadinho aí, viu? Se ele quiser botar no Tik Tok Já coloca Ah, Tik Tok Com o White House É, minha tropa Charles da Sense Ignorante Charles da Sense Ignorante Aí não é bom não, menino É, meu bro Você optou a jogar flipad Deixa o like Tá fazendo live Me, me, me Me contrata pra Flux Ele tá no bro Apelando a pé Ele voltou a fazer live No YouTube, senhor? Desde, desde o começo Ah, desde Do dia Desde o mês passado Que eu sabia que ele ia voltar Ele anunciou É, ele voltou falando Assim, sabe Daquele mesmo? É, é que é tua filha Hoje ele é divertido É massa Hoje em dia Hoje em dia Hoje em dia Todo mundo conhece o Nobuna Ei, Charles Eu tô sem moeda Sem gelo Sem moeda Ah, tá sem moeda Tem gelo aí pra mim Pega aqui a moeda Ei Tá, Charles A pedlão da peste É, rapaziada Essa partida aqui O Charles já amassou E eu tenho que fazer minha parte Agora, né, mano? Ah, já tem um mochila 3 Comprei mochila 3 Sendo que eu já tenho Não, é pior Tem uma 180 Eu não vou nem te falar O que é que aconteceu aqui Eu comprei mochila 3 Sendo que eu já tenho uma Meu Deus Comprei mais gelo, né, rapaziada Tem que ficar bom de gelo Tem uma 180 aqui Mas eu vou dar uma carapina aqui pra tu Pode pegar Não, eu vou jogar de XM8 Ah, é? É XM8, tá bom Pera aí, deixa eu olhar Se eu tenho um mira 4 aqui Vamos jogar e discar mesmo Ah, eu tô com 11 e gelo Deixa eu te silenciar Do 11 e gelo Eu tô com 7 6 Tô com 6 6 Dropa menos 2 aí Não, é, dropa 2 Olha o cara aí amassando Boa Vamos amassar, Xadar Dá pra nós amassar Essa partida aqui Deixa eu olhar se tá gravando Pra dizer Tá gravando Ficesse gravando, né, Xadar Depois daquela jogada que você fez Rapaz, eu acho que vai ter cara pra cá Bora jogar junto Bora, macho Cê tá todo separado de mim É pra cá Tô, 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 tô Olha que eu tô avassando aqui Ei, tem cara em cima também Eu tô rilando kit, mas tá, hein Eu caí aí Caiu Caiu? 30 caras que assistindo Não adianta você entregar a partida pra salvar ele não Tenta dar o bui aí Vai morrer pra mim Boa Rila kit Boa É o partido insano 29 caras que assistindo Infelizmente eu não joguei não, né, rapaziada Infelizmente eu não fiz nada Se acontecer o Xadar o bui Eu coloco, rapaziada, a partida Mas É complicado, rapaziada Cês viram aí, né, rapaziada Infelizmente Eu vou tentar te salvar, viu Não, relaxa, viu, mano Tem besteira, tem isso, não Não botar com o piru Senão que a internet aqui não presta Eita, tão caro Aí Tá me pichando o ponto da peixe Melhor rogador Ó aí, tropa, minha internet Deixa eu mutar aqui pra ele Fica boa Chau, ele tá apelando demais, tropa Ele tá Mano, ele abaixou o FF4 Não quer dizer, mano Eu acho que é FF, FF, HX Sei lá É aquele negócio lá, pro mobile Baixou e não quer dizer, tropa Aí é triste, hein Arruchou Chau, tutsu Ah, dois, ois Três, quatro, três Eita, você tem mito Ah, internet tem . Eita, comوقi Eita, comə tsuz Eita, com Kontra